Olá pessoal, aqui é Lilian que está falando, mais uma vez estamos aqui no Praticadamente com um convidado muito especial que vai falar de um tema também muito importante para todas as pessoas que gostam de hipnose e que estão estudando hipnose para entretenimento, para terapia, o que seja, venha aproveitar essa aula que é uma palestra, uma resenha e uma aula também, com certeza, porque o nosso convidado especial é o César Melo, César Melo você escreve lá no Instagram que você vai ter ele lá de prima, como o pessoal costuma dizer, de primeira, porque ele é uma pessoa, ele é um hipnoterapeuta, hipnotista e ele tem essa habilidade, ele vai nos dar as dicas, como nós podemos melhorar nossa comunicação de forma envolvente, bem, eu não vou falar mais nada, eu só vou pedir que vocês entrem lá no YouTube, no podcast, se inscrevam e nos sigam, eu vou passar a palavra para o César Melo, ele vai falar melhor porque é storytelling, eu acho que eu falei certo, eu vou passar a palavra para ele, que ele vai se apresentar e começar a maravilhosa resenha de hoje, pode falar César, fique à vontade. Muito obrigado, muito obrigado por essa apresentação tão calorosa, é um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite, agradeço praticamente por esse convite maravilhoso de poder vir aqui falar com vocês um pouquinho, compartilhar a minha história de vida e também falar um pouco sobre esse tema que é tão interessante, que é o storytelling. Storytelling nada mais é do que a arte de contar histórias, né? E nós, seres humanos, estamos aqui hoje, nós somos a espécie chamada Homo sapiens e somos a última ou a única espécie de seis outras espécies que sobreviveram, aliás, que morreram, nós somos a única que sobreviveu e nós sobrevivemos, de acordo com Yuval Harari, justamente por causa da nossa capacidade de contar histórias, ou seja, ao contar histórias, nós evitamos a morte. Por quê? Porque imagine que você estava lá em 400 mil anos atrás e você estava caminhando pela floresta, procurando algum bicho para você comer, caçar e comer. E do nada aparece um leão, não sei se existia leão, mas vamos supor que existia leão naquela época. E o leão vai e ataca e come o Joãozinho, que era um dos caçadores que estava lá no meio da mata. E daí a galera consegue fugir, porque o leão estava distraído comendo o Joãozinho. E aí a galera volta para a tribo e quando chega na tribo as pessoas notam que o Joãozinho não voltou. E aí eles perguntam, o que aconteceu com o Joãozinho? Eles contam, bom, gato grande, com garras gigante, saltou em cima do Joãozinho e engoliu o Joãozinho, comeu o Joãozinho. Então, a partir daquele momento, aquela tribo aprende que ela não pode, quando vê um gato grande, um gato com garras, que tem aquela juba, eles têm que fugir, não podem enfrentar. Se eles puderem correr, eles têm que correr, eles têm que fugir. Ou seja, é um bicho que depois, com o passar do tempo, também foram convidados, foram chamados de leões. E esses bichos, eles matam. Então, foi assim que nós chegamos aonde estamos hoje. A raça homo sapiens sobreviveu por causa de contação de histórias, ou storytelling. E por que que saber contar histórias é tão importante? Porque tudo na nossa vida gira em torno de histórias. Se você parar pra pensar, um livro nada mais é do que uma história, ou um emaranhado de histórias. Um filme, ele contém muitas histórias. Se você assiste um desenho da Disney, se você ouve uma música, todas, tudo isso contém histórias. Se você pegar qualquer música, ela tem uma história. Por exemplo, se você pega uma música sertaneja que faz sucesso, por exemplo, aquela do violão e o nosso cachorro. É uma história de um divórcio. Eles estão terminando e eles não querem. A mulher, no caso, ela diz que ela não quer nada. A única coisa que ela quer daquela relação vai ser o violão dela e o cachorro. O cachorro dos dois, que ela fala é o violão do nosso cachorro. Se você vai pra uma música um pouco mais clássica, você vai, por exemplo, pra uma MPB, você pega, por exemplo, Água de Março, que é uma história. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É água de poço, é um poço sozinho. E ele vai contando até chegar na conclusão que são as águas de março, cortando o verão, promessa de vida no seu coração. Ou Garota de Ipanema, coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem, que passa. Ou se você pegar, por exemplo, uma música famosa internacional, por exemplo, da Celine Dion, My Heart Will Go On, né? Que é aquela do filme Titanic, que ela fala, every night, que não é dela, né? Na verdade, a letra é da, acho que é da Johnny Walker. E ela fala, every night in my dream, I see you, I feel you, that's how I know you will go on. Ou seja, todas as noites, os meus sonhos, eu te vejo, eu te sinto. E é assim que eu sei que você vai continuar em mim. Então, tudo é história. E eu comecei a me fascinar por histórias porque eu sou intérprete simultâneo, não sei se vocês sabem, mas eu sou intérprete, eu faço a interpretação simultânea dos maiores eventos de hipnose que acontecem aqui no Brasil. E já tive oportunidade de viajar para fora do Brasil também para interpretar eventos de hipnose em dois países. E todos os eventos que eu vou, absolutamente todos, os palestrantes começam contando uma história. A história de como eles se tornaram hipnoterapeutas, a história de como eles resolveram um determinado caso, a história de como foi a história do Milton Erikson, como foi a vida do Gerald Kine ou do próprio David Ellman. Ou seja, tudo é história. Se você parar para pensar, tudo é história. A sua própria vida é uma história. A nossa vida é uma história. É uma história que contém várias histórias. Por exemplo, nesse momento eu estou tendo uma interação com a Lilian, tive interação com a Gisele e falei com o Google. Isso é uma história. Um dia o Google vai estar, por exemplo, numa aula e ele vai falar. Eu lembro que uma vez eu estava numa live com o César e ele estava falando sobre histórias. Ou seja, aquilo dali já virou uma história. Então, absolutamente tudo que nós fazemos na nossa vida tem uma história. E às vezes, as histórias que a gente conta, por exemplo, se a gente for pensar na hipnoterapia. Eu estava conversando sobre isso ontem com um colega. Eu estava fazendo um evento aqui em Brasília. Por acaso, era com o Jair Bolsonaro. Eu estava interpretando ele num evento. E aí eu estava falando para ele, explicando como a hipnoterapia funciona. Eu falei para ele, Fábio, suponha-se que você é um garoto de quatro anos. Você está no Parque da Cidade, que é um parque bastante famoso aqui de Brasília, com a sua família. E aí você está brincando com aqueles brinquedinhos de soprar bola, aquelas bolas que saem e formam bolhas no ar. E aí você pega aquela bolha e você começa a soprar. Você dá um giro de 360 e aí você dá mais um giro de 180 graus. E quando você abre os olhos, você procura a sua mãe e você não encontra. Aí você começa a correr em uma determinada direção. Nesse instante, você olha ao seu redor, você não enxerga a sua mãe. Ou talvez você esteja numa praia. Enfim, sua mãe está deitada, você não consegue visualizar o rosto dela. Enfim, são alguns segundos nos quais, na sua cabeça, você está perdido, você foi abandonado pelos seus pais. E na cabeça da sua mãe, você simplesmente sumiu. Por três segundos, ela começa a te procurar e grita Fábio! Aí você vê a sua mãe e você volta todo feliz. Só que na sua cabeça, naquele instante, você simplesmente criou na sua mente a sensação de abandono. Na sua cabeça, você se sentiu abandonado pelos seus pais. E aí você pega essa sensação de abandono, que foi apenas de três segundos. Você simplesmente permeia isso por todas as áreas da sua vida e aí você cresce. E você se torna uma pessoa carente, uma pessoa insegura, uma pessoa que tem medo de estar em locais abertos, ou talvez em público, ou em praia. Enfim, você tem medo de mar. Eu não sei aonde que essa situação pode acontecer. Pode ser na praia, pode ser no hotel, pode ser em qualquer lugar. Mas é uma situação que pode acontecer com qualquer criança. Naquele momento, a história que a criança conta pra ela mesma, simplesmente ferra a vida dela pelo resto da vida. E aí você faz uma sessão de hipnoterapia. E aí o que o hipnoterapeuta faz durante o processo de hipnose? Ele conta uma história. Ele fala pra pessoa. Fecha os olhos. Imagine que você está descendo as escadas. e a cada degrau que você desce, você vai respirando fundo e você vai entrando cada vez mais nessa sensação de estar acessando a sua mente subconsciente. E aí você vai contando e a pessoa vai descendo e vai relaxando. O seu corpo vai relaxando, blá, 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 blá. E aí você pode dizer pra ele, por exemplo, imagine que você está num corredor e tem várias portas e você escolhe uma porta, você entra. Quando você entra nessa sala, você encontra a criança que sofreu esse primeiro trauma. Isso é só uma ideia de como poderia se desenvolver. Isso é uma história que você acabou de inventar pra essa criança que está sentada na sua cadeira com 40 anos, que tem medo de a praia, poder ressignificar junto com aquela criança de 4 anos que sofreu esse trauma quando essa criança que está sentada aqui hoje, que é um ser adulto, era de fato uma criança fisicamente. E aí você conta essa história e você consegue ressignificar. Aliás, você não. A mente subconsciente do cliente, do paciente, consegue ressignificar. Que essa é uma outra história que a gente conta, né? Eu vejo muitos hipnoterapeutas falando, ah, hoje eu fiz. Você não fez nada, cara pálida. Seria a mesma coisa do meu Waze, aqui no meu celular, chegar numa festa lá no encontro deles, né? No fim de tarde lá na comemoração deles no Silicon Valley, no Vale do Silício, e ele falar pro Google Maps, falar assim, eita, hoje eu levei o César lá no Clube do Exército. E o Google Maps falar, você não levou ninguém. Ele foi porque ele escolheu ir, você só mostrou o caminho. Se ele quisesse ter ido parar lá no Palácio do Planalto, ou ido para lá em, sei lá, onde... Em Abadiânia, ele teria ido. E você ia ficar o tempo inteiro tentando chamar ele, voltar para o destino. Inclusive, você ia mostrar a distância que você está agora, do lugar que você tinha colocado como destino final, e você não vai conseguir chegar. Por quê? Porque o GPS está indicando um caminho e você está tomando outro. O GPS está o tempo inteiro tentando trazer você de volta para o caminho certo, mas você não volta. Por quê? Porque é você que está no controle do carro. O carro não é o GPS. o tempo inteiro tentando mostrar o caminho certo. Então, essa é uma história que a gente também conta, como terapia, o que às vezes a gente fala, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e você não fez nada. É uma história de ego também. Enfim, mas falando de contar histórias, eu não poderia contar histórias, falar de contar histórias, sem falar da minha história pessoal. Bom, eu sou intérprete simultâneo, conforme eu já falei. Eu sou intérprete em português, inglês, espanhol e italiano. Eu já tive a oportunidade de interpretar nos últimos três anos, desde que eu comecei a interpretar eventos de hipnose. Eu já tive a oportunidade de interpretar mais de 50 cursos de hipnose. Eu tive a felicidade de interpretar vários cursos, nos quais o Gogo, que está aqui com a gente, ele participou como aluno, e hoje em dia ele é um dos professores mais renomados do Brasil, de hipnose não verbal, com o aval do próprio Giancarlo, que é um grande mestre desse segmento no mundo. E interpretei grandes nomes, todos os nomes que vocês pensarem em termos de referência no mundo da hipnose, eu já interpretei. E é como eu disse, em cada um dos cursos que eu interpreto, sempre alguém está contando uma história, tem sempre histórias, muitas histórias, porque a hipnose é construída com histórias. E a minha história pessoal é que eu comecei a estudar quando eu tinha 12 anos, estudar de fato para poder entrar na escola e tal, foi aos 10 anos, desculpem, aos 10 anos. Com 12 anos eu aprendi a ler, 10 para 11 anos eu comecei a estudar, na primeira série, aí com 12 anos foi que eu aprendi a ler. E com 13 anos eu estava na quinta série, e eu tive a minha primeira aula de inglês. E eu fiquei fascinado com o inglês, eu já gostava de inglês, mas eu fiquei mais fascinado. E aí eu tive um problema, eu adoeci, e por causa dessa doença, eu não fui para a escola durante um bom tempo. Quando eu finalmente voltei para a escola, era o dia da prova de inglês. Eu fiz a prova de inglês, levei pau, e a minha professora disse que eu era burro. E eu fiquei com raiva da minha professora, e decidi provar para ela que eu não sou burro, e decidi que eu ia aprender inglês. E aí eu aprendi inglês. Eu era estudante de pedreiro na época, todo mundo que, para quem eu dizia que eu ia aprender inglês, dizia que eu tinha ficado maluco, que estudar inglês é coisa de gente rica, que eu jamais iria aprender, porque, enfim... E eu... Aquilo fazia eu sentir muita raiva. Não sei por que eu não desenvolvi o bruxismo, mas eu sentia raiva deles dizerem que eu não ia aprender, e aí eu ficava cada vez mais determinado a aprender. E uma das estratégias que eu usei para aprender inglês foi ter metas. Então, eu queria, por exemplo, eu queria entender música, eu queria entender filmes, eu queria entender CNN, eu queria entender música tipo rap, eu queria entender revistas, enfim. Na época não existia internet, mas existiam revistas que eram em fita cassete, tipo aquela revista Speak Up, que a gente colocava numa fita cassete, num aparelhozinho chamado Walkman, e aí eu via... Alguns de vocês aqui provavelmente não têm a menor ideia do que eu estou falando, mas foi assim que eu aprendi inglês. Eu ouvia, eu comprava revistas de letras de música cifrada para as pessoas que tocam violão e guitarra, e aí eu pegava as letras de música e eu ouvia a música no rádio, porque eu não tinha aparelho de som em casa, então eu tinha que esperar ouvir no rádio para poder aprender a cantar letra, e assim foi que eu fui aprendendo a falar inglês. Palavra por palavra. Hoje em dia é muito mais fácil, você tem internet, você tem YouTube, você tem uma série de coisas, mas esse foi o jeito que eu aprendi. E eu sou uma pessoa que eu gosto de desafios, eu amo desafios. Tanto que eu estava conversando minutos atrás com a Gisele, e ela falando que a gente estava falando sobre coisas e tarefas, e ela falando, ah, isso é difícil. E aí me veio à mente a coisa que eu gosto sempre de dizer, acabei não dizendo, eu falei, não, vou deixar isso para falar durante a live, porque é melhor, acho que já é uma dica para o pessoal, eu aprendi a não dizer que absolutamente nada é difícil, mas absolutamente tudo é desafiador. Por quê? Porque o difícil, ele coloca o teu corpo, a tua fisiologia, se preparando para a luta e fuga, que é, ah, é difícil, ou então para o marasmo, para o cansaço, ah, é difícil, nossa, não, difícil, não vou nem tentar. E o desafiador não, o desafiador coloca o teu cérebro, o teu corpo no estado de, caramba, é desafiador, então vamos lá, eu vou fazer porque é desafiador. Tipo, Brasil nunca foi campeão mundial na Olimpíada de, no futebol masculino. Cara, era uma coisa que o Brasil corria atrás, perseguia, 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 conseguiu nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, e conseguiu de novo agora no Japão. Você acha que na próxima Olimpíada esses caras vão com sangue no olho para poder ser tri? Entendeu? Então isso também é uma história, né? Só que a história é do desafio, você colocou o quê? Colocou o desafio, cara, eu vou me desafiar, eu vou correr atrás, eu vou fazer de tudo para poder alcançar o meu objetivo. Então, quando você diz que é uma coisa desafiadora, ao invés de dizer que é coisa difícil, você coloca o teu corpo, o teu cérebro, tudo, você entra em outro estado, você não entra no estado do, ah, é difícil, eu não vou nem tentar, você entra no estado, caramba, é desafiador, eu vou lá, eu vou correr atrás, entendeu? Eu vou dar um exemplo bem, bem canino, que não tem absolutamente nada a ver, mas que faz todo sentido. a gente tinha aqui em casa um cachorro chamado Tobisco, o Tobisco hoje é um senhor de idade, já está com seus 10, 12 anos, mora na Espanha, e a minha filha, o Tobisco era um vira-lata, mais ou menos assim, desse tamanho, eu vou fazer aqui a medida na coisa, para vocês poderem ver, mais ou menos desse tamanho, e desse tamanho, assim que se mede cachorro, e a minha filha arrumou uma cachorra vira-lata na rua e trouxe para casa, enquanto ela não conseguia alguém para adotar, a cadela ficou lá em casa, só que ela não sabia que a cadela estava no cio, e o Tobisco não era capado, não era, não era, não é capado, gente, a palavra correta é, qual é a palavra? Castrado. Castrado, isso. Capado, não sei se vocês, todo mundo iria entender. Não era castrado. E eu fui viajar, eu fui viajar, eu estava indo para o Suriname naquela semana, eu estava indo para o governo brasileiro, fazer um evento lá, e eu conversei com o Tobisco, na posição de avô dele, eu conversei com ele, porque ele vivia correndo atrás da cadela e a cadela no cio. E ela doida para ficar com ele, ele doida para ficar com ela, mas eu falei para ele, eu falei, Tobisco, deixa eu te explicar uma coisa, meu filho. Olha só, eu vou te explicar o seguinte, a Zoinho, porque a gente chamava de Zoinho porque ela tinha um olho branco e um olho preto, então a gente chamou de Zoinho. Falei, princesa, a Zoinho para você, meu amor, é tipo como se fosse a... Quem foi que eu falei na época, meu Deus, acho que foi Bruna Marquezine, ou Gisele Bichet. Falei, é tipo se eu estivesse no cio e eu quisesse a Gisele Bichet, eu quisesse, sei lá, não sei se foi Bruna Marquezine, porque a Bruna Marquezine é muito criança para mim. Eu só sei que eu conversei com ele desse jeito. Viajei, expliquei para ele que estava fora do alcance dele, enfim, fui embora, viajei para o Suriname. Quando eu voltei, a minha filha simplesmente me contou que o Tobisco tinha liquidado a fatura da Zoinho. E eu falei, mas como que isso foi possível, gente? Não é possível, meu Deus do céu, como que isso aconteceu? Aí elas me contaram que um dia elas saíram de casa e quando elas chegaram, eu não sei se eles subiam na cama e ela se encostou, só sei que eles conseguiram e quando ela chegou o bichinho estava pendurado na Zoinho, de cabeça para baixo, tentando alcançar as patinhas no chão, mas não conseguia, porque ele era muito pequeno. Então era mais ou menos assim, tipo, em termos de discrepância, esse era o Tobisco e essa era a Zoinho. Tipo, como se fosse eu tentando namorar uma mulher sueca, que tem 1,90m, a mais baixa. E eu só sei que o Tobisco me desafiou e ele não acreditou na história que eu contei para ele. Então, quer dizer, imagine, eu contei uma história para o cachorro e o cachorro não acreditou. tem pessoas que contam a história para você e você acredita. A minha professora de inglês disse que eu era burro sem me conhecer. Ela me julgou como sendo burro e eu não acreditei na história que ela me contou. E aí, porque eu não acreditei na história que ela me contou, eu resolvi me desafiar e provar para ela que eu não era ou que eu não sou aquilo que ela dizia que eu era, sem me conhecer. É importante dizer isso. Sem me conhecer. Por que sem me conhecer? Porque ela não me conhecia. Ela tinha tido uma aula comigo, ela me viu uma vez. Eu lembro como hoje a aula que ela fez, eu lembro de toda a história que ela contou naquela primeira aula e ela me julgou. E eu não acreditei na história que ela me contou e porque eu não acreditei na história que ela me contou, ontem, eu estava numa mesa sentado com o presidente da República do Brasil. Que para muitas pessoas alguém pode dizer assim, cara, você devia se benzer, porque está perto dele, enfim. Não vamos falar de política. Independentemente de o presidente ter sido ele ou ter sido a Dilma ou ter sido o Lula ou ter sido qualquer um deles, eu estava lá do lado dele, almoçando com ele. Tudo bem que eu almocei depois dele, mas tudo bem, eu comi da mesma comida que ele, da mesa que ele comeu. Já fiz isso também com a presidente Dilma, então não é uma questão partidária, também já tive a oportunidade de trabalhar com a presidente Dilma, com o presidente Temer e com o presidente Collor. E já interpretei o presidente Lula também em outras situações e o FHC, mas por vídeo. E por que eu conto isso para vocês? É para poder dizer que eu sou o cara? Não, de jeito nenhum. É só para dizer para você que se um ex-ajudante de pedreiro ou se um ajudante de pedreiro, porque na época eu era ajudante de pedreiro, não acreditou numa história que uma professora contou para ele de que ele era burro e hoje ele consegue estar aqui conversando com vocês, contando para vocês essas histórias, explicando sobre histórias e contando as histórias, é porque a gente precisa parar de acreditar em certas histórias. As pessoas nos contam histórias e a gente acredita nelas. E aí, por que a gente acredita nessas histórias? Muitas vezes a gente vive uma vida de merda. Então, storytelling é isso, é você saber contar a história certa para a sua mente subconsciente e através dessas histórias que você conta para a sua mente subconsciente, você simplesmente consegue criar um novo caminho neural. Porque no final das contas, o que é programação neurolinguística? a programação neurolinguística nada mais é do que você contar uma nova história para a sua mente e a partir do momento que você conta uma nova história, você cria um novo caminho neural na sua mente. É como se você estivesse acostumado a ir para a sua casa, seguindo um determinado caminho e você descobrir um caminho novo. Só que esse caminho novo tem um pequeno problema, é um caminho totalmente novo. Você tem que desbravar esse caminho. e a única forma de você conhecer esse caminho novo e fazer com que esse caminho novo se torne um caminho natural é o quê? É você ter que repetir, você tem que passar várias e várias e várias e várias vezes por essa mesma estrada. Digamos que você vá para casa todo dia e para ir para casa você tem que fazer uma volta de um quilômetro para pegar a estrada de asfalto. Um dia você decide, cara, sabe o que eu vou fazer? Eu vou correr por dentro desse milharal. Eu vou chegar em casa bem mais rápido. No primeiro dia, você provavelmente não vai chegar em casa mais rápido porque você vai ter que desbravar todo aquele milharal. Mas se você for todos os dias por aquele caminho, vai chegar um dia que alguém vai falar assim, cara, sabe de uma coisa? Eu vou meter asfalto nessa estrada aqui, porque fica muito mais fácil chegar lá em casa do que fazer esse caminho de que dá uma volta de um quilômetro. Então, é a história nova que você começa a contar para a sua mente. De repente, na sua mente, você sempre contou a história de que você é gordo, de que você é fracassado, que você não consegue, que você é incapaz. Ou alguém contou essa história para você. Aí você faz hipnoterapia. A gente estava conversando minutos atrás aqui com a Lilian, ela falando de bruxismo, sobre quais são as causas do bruxismo. E uma das causas do bruxismo é justamente as histórias que a gente conta. As histórias que fazem a gente sentir raiva ou as histórias que nos contam. Por quê? Quando a gente é hipnoterapeuta, quando a gente faz terapia, quando a gente trabalha com terapia, a gente vê crianças na rua com seus pais e a gente fica... Eu não sei vocês, mas eu, pelo menos, eu consigo ver claramente o momento que o trauma é gravado na mente da criança. Eu olho para a criança e digo, só falta eu entregar uma fita dizendo para a pessoa, está aqui, certificado. trauma gravado com sucesso. Porque você vê a pessoa traumatizando a criança, contando uma história para a criança e a criança simplesmente internaliza aquela história e aquela história vai ser a história da vida dela. Por exemplo, histórias... A gente conhece muitas pessoas que ganham muito dinheiro, mas elas não conseguem ter dinheiro. Elas estão sempre enterradas, sempre devendo. Eu sou uma pessoa que já, durante muitos anos, eu fui exatamente assim, ganhava muito dinheiro, estava sempre devendo. Sempre. Por quê? Porque eu não conhecia a história da minha vida. E aí eu fui conversar com meus pais, perguntar, como que foi a minha infância? Como que foi que eu nasci? Como que era a minha vida quando era criança? Eu passei fome. Como que era comprar leite? Era difícil? Vocês falavam sobre falta de dinheiro na minha frente? E a minha mãe foi me contar, ela falou, meu filho, quando você nasceu, a minha mãe ela estudou até a terceira série, então ela fala, o português dela é totalmente errado, errado entre aspas. E ela falou assim, meu filho, quando tu nasceu, nós é, era tão pobre, mas tão pobre, que eu peguei dois lençóis de tecido, costurei os dois lençóis e teu pai foi no mato, pegou um monte de capim, colocou no meio e aquele e aquele foi teu primeiro colchão. Nós não tínhamos dinheiro para comprar colchão para você. Então nós fizemos um colchão de capim. Essa é a história que a minha mãe me contou. Então, o que vocês acham que ficou gravado na minha mente subconsciente dos meus zero até os sete anos, que é quando você mais ou menos constrói as suas memórias, onde você grava as porcarias no seu disco rígido? Todo mundo que faz terapia aqui sabe que grande parte dos problemas que você encontra na terapia estão justamente nesse período do zero aos sete, oito anos. É muito raro você encontrar um problema que tenha acontecido, que tenha um impacto emocional, que a menos que seja um caso de abuso, um caso muito marcante, que não tenha acontecido durante a infância. E geralmente os traumas que acontecem na infância são coisas muito bobas, como eu contei ontem para o caso que eu contei do Fábio. Às vezes a criança se perdeu no parque e demorou três, quatro segundos ou um minuto e na cabeça dela ela simplesmente passou a vida inteira. E detalhe, se quando essa criança volta, se quando ela volta desses três, quatro segundos de perdida, ou um minuto ou uma hora, não importa o tempo que for, mas o importante é a interpretação que a mente dessa criança faz daquele episódio. E se ela, quando ela voltar, os pais, ao invés de abraçá-la e dar carinho, dizer para ela, ô meu amor, a gente, nós, nós nos preocupamos, nós ficamos muito, enfim, falar palavras de conforto, nos preocupamos, talvez não seja uma boa ideia para não colocar mais porcaria na cabeça da criança. Nós te amamos, pronto, nós te amamos, que bom que você está com a gente, olha a alegria que nós sentimos. Enfim, ao invés de fazer isso, você vai falar, falar um palavrão, tipo, sua praga, sei lá o quê, você não presta, olha o que você fez, você quer matar a gente? Você quer me matar? Por que você não sumiu logo de uma vez? Tem pais que falam isso para a criança, mesmo a criança tendo quatro anos. Então, imagine a história que vai ficar gravada na cabeça dessa criança. e aí você faz a hipnoterapia, você volta, você faz a regressão, você ressignifica aquela história, você chama a criança adulta, a criança não, a pessoa adulta, né, que estava com a criança ferida para poder abraçar essa criança ferida, para poder confortar essa criança. E o que você está fazendo nesse momento? Você está contando uma história. Então, se você parar para pensar, absolutamente tudo é uma história. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos aprender a contar histórias. Tem esse livro que eu adoro, que é um livro maravilhoso, do James Lawley e Penny Tompkins, chamado, o nome dele é Metáforas na Mente, Transformação Através da Modelagem Simbólica. E, basicamente, o que ele faz nesse livro? Contando sobre Técnicas de Storytelling. A pessoa contou uma história, por exemplo, a pessoa chega e fala, você pergunta, qual é o desafio que você quer resolver? A pessoa fala, eu não me sinto querida, eu não me sinto amada. Aí você fala assim, hum, você não se sente amada. Ou você até pode repetir na primeira pessoa, hum, eu não me sinto amada. E como você se sente quando você não se sente amada? Ou como que é não se sentir amada? Ou o que que você, como que você tem certeza que você não se sente amada? Quais evidências você tem de que você não é amada? Como que você sabe se você é amada? Como que você sabe que você não é amada? Então, por que que você faz essas perguntas? Porque muitas vezes a pessoa diz que ela não se sente amada e às vezes, por que que ela não se sente amada? Porque na cabeça dela, ser amada, é você, todas as vezes que você entrar na sua casa, a pessoa que você diz que deveria te amar ou que deveria expressar o amor, te dá um beijo na mão, te dá um beijo no rosto, te receber com um abraço, de repente, essa pessoa é uma pessoa que ela tem, a gente estava falando antes sobre o Corpo Explica, né? Ela tem um traço de caráter diferente que ela não é uma pessoa muito dada a carinho. Ela é uma pessoa que ela prefere, ela é aquela pessoa, por exemplo, que na segunda teoria do Corpo Explica, ela é uma pessoa mais esquizóide, o que que ela vai fazer? Ela vai ser uma pessoa meio distante, que ela não vai querer ter muito contato, ela não é uma pessoa que toca demais. E aí, se você analisar, tem pessoas que são exatamente assim, essas pessoas muito magras, esguias, que tem a cabeça grande, que a gente vê como nerd, você chega para ele, eu tenho um sobrinho que é assim, eu passei, sei lá, cinco anos fora de Rondônia, quando eu encontrei com ele, depois de estar morando três anos na Europa, cheguei e falei com ele, oi, Gabriel, tudo bem? Ele falou, oi. deu as costas e como se eu não tivesse visto ele há duas semanas ou como se a gente simplesmente fosse pessoas estranhas, ou seja, na cabeça dele, ele estava super feliz por me ver, mas a expressão de carinho dele é, oi, acabou, a mãe dele quase me quebrou na hora que me abraçou, porque para ela aquilo é amor, aquilo é demonstrar que ama. para ela, se ele chegar da escola, por exemplo, e falar, oi, mãe, bom dia, oi, mãe, bênção, oi, beijo, mãe, para ela isso não é amor, só dizer, para ela ele tem que ir lá, abraçar, beijar e mostrar. Então, é uma história que ela está contando para ela, a história que ele está contando para ele é outra, a história para ele que ele está contando é, cara, eu já disse oi, o que mais ela quer que eu faça? eu fiz assim, o que mais ela quer de mim? Então, no final das contas, é uma história também, né? E o livro que eu estava falando antes, né, do Yová Harari, estava falando sobre o Homo Sapiens, esse livro é um livro que a gente precisa ler, todo mundo deveria ler, o nome desse livro é Homo Sapiens, uma breve história da humanidade. E olha que interessante, Yová Harari, ele é um professor de, ele ensina antropologia e história na Universidade de Jerusalém, e eu tive a oportunidade, eu tive o privilégio de interpretar Yová Harari. E, quando eu comecei a me interessar por hipnose, quando eu comecei a me interessar por PNL, por Programação Neurolinguística, eu conheci o trabalho de um hipnoterapeuta canadense chamado Mark Mandel, Mike Mandel. E o Mike Mandel, ele fala muito sobre perguntas poderosas. E foi com ele que eu aprendi esse conceito de contar histórias, das histórias que a gente conta. Porque ele fala que muitas vezes a gente conta uma história para a nossa mente subconsciente que não tem nada a ver com a realidade. É aquela velha história de um mapa não é o território. Esses dias eu estava conversando com uma garota que eu conheci, eu estava falando para ela sobre esse conceito de um mapa não é o território. E ela não entendeu. E eu falei para ela, eu falei para ela, imagine que você, ela é do Ceará. Eu falei, imagine que você está aí no Ceará e eu te convido para vir aqui em Brasília. E eu digo para você, faz o seguinte, traz o mapa de sua cidade e ela traz o mapa. E eu digo para ela onde é o meu bairro. digamos que ela mora no bairro Samambaia lá no Ceará e eu moro no bairro Samambaia aqui em Brasília. Então, ela pensa, bom, já que é Samambaia, Samambaia, então é a mesma coisa. Ela traz o mapa de Samambaia, Ceará, e vem tentar encontrar a minha casa no mapa de Samambaia, Brasília. Vai funcionar? Não. Por quê? Porque ela tem um mapa. O mapa não é igual ao território aonde ela está. E eu estava explicando isso para ela, eu estava falando sobre isso para explicar justamente porque que quando você tem um relacionamento com alguém e você começa um relacionamento com outra pessoa, você não pode trazer os problemas que você teve com a outra pessoa e ficar comparando com o relacionamento que você vai ter aqui nesse novo relacionamento. O que você pode pensar? Você pode pegar as buchas que você engoliu, os sapos que você engoliu no relacionamento anterior e fazer uma lista das coisas que você não quer mais. quando você está num relacionamento novo, você compara e vê, bom, esse sujeito ou essa sujeita tem traços ou tem alguns comportamentos que me fazem lembrar aquele relacionamento. O que eu tenho que fazer? Conversar com esse novo sujeito ou essa nova sujeita. Falar, olha só, você faz isso, isso ou aquilo que é uma coisa que me incomoda. Temos como melhorar isso? O que a gente pode fazer para chegar ao meio termo? E aí você segue adiante. Agora o que você não pode fazer é dizer assim, você está igualzinho o fulano de tal ou você está igualzinho a fulana de tal. Por quê? Porque apesar de serem humanos e talvez até tenham o mesmo nome, talvez tenham a mesma altura, pode ser até gêmeo. Não é a mesma pessoa, é um outro território. Talvez o mapa possa ter até parecido, possa ter até um nome. E se você parar para analisar, biologicamente, é tudo igual. Porém, a arquitetura mental de cada um é totalmente diferente. Então, por exemplo, se uma pessoa, eu vou começar um relacionamento com uma pessoa e a pessoa me diz, eu gosto do silêncio e eu sei que eu sou uma pessoa barulhenta, eu já sei que esse relacionamento não vai dar certo. Não tem nem por que eu continuar, porque eu sei que vai dar errado. talvez a pessoa me tolere no começo, talvez eu faça um esforço para fazer silêncio no começo, mas depois que já estiver tipo assim, já que relaxou, meu irmão. é aquela coisa de não soltar a fratulência no primeiro encontro. Você vai na casa do seu sogro, na casa da sua sogra, você se comporta de todas as formas. Depois que casou, que já tem neto, aí você começa a contar piada na mesa, já chega na mesa do sogro sem camisa, já solta um peido aqui, já solta um peido ali, ou seja, vira a casa da mãe Joana. A mesma coisa é o relacionamento. você acha que se você chegar no relacionamento, no começo do relacionamento, e você disser para o seu parceiro ou para a sua parceira, olha, não existe nada que eu tenha mais ódio do que peido. Vou falar a palavra clara, né, peido, porque fratulência é uma palavra tão ridícula, grande. Não tem nada que eu odeie mais do que peido. Você acha que no momento de raiva essa pessoa não vai soltar um peido na sua frente só para te irritar? É claro que ela vai, porque os demônios dela estão ali todos prontos para te atacar. Entendeu? É aquela velha história. Mestre, dentro de mim habita um leão feroz e uma ovelha. Qual dos dois que vai surgir, mestre? Qual dos dois que vai vir à tona? E o mestre responde, aquele que você alimentar. Então, você pode ter uma história na sua vida, uma história de fracasso como foi a minha. Nasci numa casa que não tinha eletricidade, não tinha água elétrica, minha mãe, acabada de ter parido uma criança, tinha que fazer suas necessidades no penico porque não tinha um banheiro de decente na minha casa. Então, eu ouvi histórias durante toda a minha infância de pobreza, de miséria, de que eu não era capaz, de que eu não podia. Provavelmente, eu queria comer alguma coisa e a minha mãe gritava comigo porque não tinha dinheiro. Imagine eu, uma criancinha de dois, três anos, vai com a minha mãe ao supermercado, chega lá, ela está comprando a única coisa que ela pode comprar de comida e eu aqui, o idiota, querendo um biscoito recheado de chocolate. E a minha mãe olha para mim e grita, você acha que eu sou o quê? Você acha que eu ganho dinheiro na putaria? Eu não tenho dinheiro? Enfim, você acha que aquilo dali na minha mente ficou como? Eu cresci com a minha mente totalmente engrenada para viver na miséria, para viver na pobreza. Então, eu tive que reinventar, contar uma nova história para mim, fazer mantra, ficar todos os dias contando, dizendo para mim mesmo que eu sou rico, que eu tenho dinheiro, que eu tenho abundância, que eu posso ter o que eu quiser. Para isso, hoje, isso é uma realidade para mim. Porque até os meus 18 anos, se eu quisesse estudar inglês, eu tinha que caminhar 15 quilômetros porque eu não tinha dinheiro para pagar a passagem de um ônibus. Hoje em dia, como intérprete, eu já tive a oportunidade de viajar e já tinha um particular. Eu já tive a oportunidade de viajar de classe executiva. Eu já tive a oportunidade de estar em mais de 40 países. Eu já tive a oportunidade de sentar numa mesa com o presidente da república, de sentar na mesa com o secretário de Estado dos Estados Unidos, de almoçar com a Ivete Sangalo, de conversar com o inventor da internet, de conversar com o cara que criou a Apple, de conversar com o cara que eu conheço pessoalmente, eu já estive pessoalmente, eu já interpretei um dos dois bilionários que foi ao espaço dois meses atrás, que foi o Richard Branson. Eu interpretei o Richard Branson. Eu tive a oportunidade de estar ao lado da irmã do Mark Zuckerberg, interpretando ela, conversar com ela, tirar foto com ela. Todas essas fotos estão no meu Instagram, é só eu procurar lá que vocês vão achar. Eu já tive a oportunidade. E quando eu falo oportunidade, é porque realmente é uma oportunidade. Não é uma coisa assim, tipo, ah, aconteceu. Não, é uma oportunidade. Mas uma oportunidade que eu criei. Eu me propus a criar essa oportunidade. por quê? Porque eu sou um tipo de pessoa que encerga a oportunidade em absolutamente tudo. Quando eu fui fazer o curso de hipnose com o Guilherme Alves, foi em novembro de 2016. Aí, ele falou pra mim que ele era hipnoterapeuta e tal e tal, professor de hipnose. Eu fiz o curso dele e fiquei encantado. Cheguei pra ele e falei assim, cara, é o seguinte, esse negócio é bem interessante. Se vocês tiverem professores internacionais que vêm ao Brasil pra fazer treinamento, se você precisar de intérprete, conte comigo. Ele falou assim, poxa, bem pensado, porque a gente vai precisar. Falei, então conte comigo. Ou seja, ali eu plantei a semente da oportunidade. E aí, o que que eu fiz? Eu alimentei essa oportunidade. Todas as vezes que eu fazia um evento foda, eu mandava uma mensagem pro Guilherme. Tipo, eu fui pra, pra, eu fui pra, onde que eu fui, meu Deus? Pro Acre. interpretar a Conferência Mundial de Ayahuasca. Só os maiores nomes do mundo, aqueles caras que apareceram no documentário que tem na Netflix, DMT, A Partícula de Deus, eu interpretei o Dennis McKenna daquele evento. Dennis McKenna, ele é o irmão do Terence McKenna, que é o cara que descobriu a propriedade do DMT na Ayahuasca. não sei se vocês sabem o que é Ayahuasca, mas é uma bebida que é feita pelos indígenas, descoberta pelos indígenas, que você bebe e você tem viagens alucinógenas, que na verdade são encontros com a sua essência, com o seu eu interior, que as pessoas dizem que é Deus. Eu já tive várias experiências exatamente, exatamente, Gisele, usada no Santo Daime. O Santo Daime, que na verdade o Daime é Daime, Essa é a ideia por trás do Daime, que era exatamente isso, a pessoa pegava o Daime e oferecia a Ayahuasca e a pessoa dizia Daime, que você tem que estar aberto para receber. E quando você está aberto, você tem viagens maravilhosas. Eu tive um reencontro com os meus ancestrais, divino, uma coisa assim, uma experiência maravilhosa. Tomei Ayahuasca, porque Ayahuasca, gente, nada mais é do que uma hipnose só com uma porrada assim, tipo assim, se você acha que fazer hipnose e você entra e desce em uma escada, com Ayahuasca você salta da estação espacial sem paraquedas e mergulha no mar. Então, é mais ou menos por aí. Então, eu tomei Ayahuasca e tal, comecei a... Aí você tem aquela coisa dos mantras, que eles vão cantando e tal, que eles chamam de uma espécie de louvação e aí você vai entrando naquele clima e tal e tal, se conectando com o seu interior, bum! Estou no lugar e simplesmente vejo uma sala gigante, era um negócio assim parecer quilômetros e mais quilômetros. Eu devo ter conseguido alcançar a ver algo em torno de 3 mil quilômetros. Era uma distância absurda, uma linha que não tinha mais fim e eu via pares de pés. Cada par de pé, eu cheguei ali naqueles pares de pé, eu não via rosto, eu só via dos joelhos para baixo, dos joelhos para baixo e eu entendi que aqueles pares de pés foram todas as pessoas que tiveram que se amar, tiveram que se unir, tiveram que de alguma forma se encontrar, lutar, transar para que hoje eu estivesse aqui, para que hoje eu esteja aqui. Ali estavam meus avós, ali estavam os meus bisavós, os meus tataravós, ou seja, eu não consegui ver todos os pés porque era uma fila muito longa, mas eu consegui ver o máximo de pés e eu me ajoelhei diante daqueles pés e eu agradeci, eu beijei cada par de pé que eu conseguia, até onde eu consegui, e eu senti um sentimento de gratidão absurdo dentro de mim por ter entendido que eu estou aqui hoje, eu sou o resumo de muitas histórias. E aí, quando você começa a estudar um pouco mais sobre hipnose, você começa a estudar um pouco mais sobre como o corpo funciona, eu tive a oportunidade de ir à Suíça fazer um curso, interpretar um curso chamado HipnoCell, que é o treinamento que o terapeuta ensina você a conversar com a célula do paciente. Então, você faz terapia com a célula do paciente. E aí, quando você estuda isso, quando você estuda, por exemplo, o... os livros do professor Bruce Lipton, que é um grande professor de biologia dos Estados Unidos, PHD, e ele fala sobre a memória celular, e ele fala que um trauma que uma mãe sofre, um trauma que um pai sofre, esse trauma pode ficar gravado numa célula e essa célula pode passar para a criança e essa criança pode crescer. E isso explica coisas como, por exemplo, o déjà vu, que você tem a sensação nítida de você ter vivido aquilo, mas você também sabe com a absoluta certeza que você não viveu aquilo. E você fica nesse conflito, meu Deus, como é possível? Memória celular. Acho que alguém levantou a mão e quer fazer uma pergunta. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Você me fez, eu mesmo, você me fez ficar com uma questão que talvez você saiba responder. Qual a tua visão com relação à hipnose no Brasil e fora do Brasil em relação a esse movimento? Você acha que as pessoas estão muito distantes da hipnose? São pouquíssimas pessoas que estão entendendo, que estão trabalhando, que estão aproveitando essa ferramenta agregada a uma série de circunstâncias? Ou você acha que lá fora está menos avançado? O que você acha? Como é que está esse nível aí na sua percepção? Eu acho que varia muito, depende de país, depende de área geográfica que você está falando. Por exemplo, se você for pensar em continentes como a Ásia, principalmente em países mais fechados como a China, como a Coreia, Indonésia, Tailândia, nesses países a hipnose talvez seja muito incipiente ainda. Nos países de língua inglesa, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, a hipnose é bastante forte, é bastante grande, principalmente porque os maiores expoentes da hipnose vêm dos Estados Unidos e da Inglaterra, enfim. Na Europa, ela é bastante incipiente, ela está começando e aí tem pessoas que têm grandes nomes como, por exemplo, o Alberto Lopes em Portugal, consegue surfar na Cristo da Onda, nomes como Anthony Jackwin ou os Jackwins na Inglaterra, o próprio Beryl Comer que hoje mora na Espanha. Enfim, mas o que eu vejo do Brasil, e eu acho que eu já conversei isso muitas vezes, inclusive com o Gogo e com vários outros hipnoterapeutas, o que eu tenho visto no Brasil, principalmente depois de ter interpretado tantos nomes, é que o Brasil hoje já é um exportador de coisas. Eu conheço alguns caras aqui do Brasil, como, por exemplo, o... Ai, meu Deus, o nome dele agora, lá de Erivelton, putz, ele vai me matar se ele souber que eu esqueci o nome dele, meu grande amigo Erivelton, ele tem um protocolo que é maravilhoso e é algo que ele derivou, que ele aprendeu, que ele desenvolveu a partir dos ensinamentos do doutor Yeager, que é o criador da terapia subliminar, ou um dos criadores da terapia das partes. Aí você pega, por exemplo, quando você interpreta ou quando você assiste treinamentos do cara como o Roy Hunter, e aí você vê o que o Erivelton está fazendo com o que o Roy Hunter ensina, que é a hipnoterapia espiritual, e aí você percebe que o Brasil já está levando coisas para fora. Mas o Brasil, ele tem um pequeno retrocesso que eu vejo. Eu vejo muitas pessoas, principalmente na internet, falando muito de ciência, porque tem que ter base científica, porque tem que ter ciência. Cara, a ciência, ela evoluiu da filosofia, não o contrário. Não foi a filosofia que evoluiu da ciência. A ciência, ela, na verdade, era um pensamento, era uma teoria que alguém resolveu testar. É, eu gosto muito de ciência, eu percebi, já percebi isso também. Sim, a ciência, ela é maravilhosa, mas a ciência, ela não é, a ciência, ela não é tudo, porque se você fosse esperar a ciência, por exemplo, vamos pensar em uma coisa muito simples. Pandemia, covid-19. Se você fosse esperar o tempo da ciência para poder produzir as informações necessárias para lidar com essa covid, provavelmente, quando a ciência tivesse produzido todo o conhecimento necessário, que será produzido daqui a 50 anos, metade da população mundial já teria acabado, já teria morrido. e a gente vai descobrir depois que grande parte das coisas que a ciência preconizou durante essa pandemia, como por exemplo o uso de máscaras, é uma grande imbecilidade, talvez, ou talvez não, talvez foi certo, talvez não, talvez a vacina foi a melhor coisa, talvez não, a gente vai precisar de tempo, eu não estou dizendo aqui que o uso de máscara é certo, que é errado, que vacina é certa ou que é errado, o que eu estou dizendo é que nós não demos a ciência o tempo necessário para estudar e as consequências desse não tempo que a gente deu e de ter feito tudo isso de forma tão rápida, boas ou ruins, só serão conhecidas daqui a muito tempo ou daqui a algum tempo, por quê? Porque a ciência ela precisa de um tempo, a ciência até hoje ela não consegue explicar, por exemplo, por que é que eu gosto de uma pessoa que eu nunca vi na minha vida pessoalmente e odeio alguém que mora do meu lado, sendo que a gente nunca se trobou, nunca se falou, ou seja, eu posso admirar um artista, mas não apenas a arte do artista, mas também a pessoa do artista, nunca ter visto esse artista, nunca ter trocado alguma palavra com ele e odiar o meu vizinho só porque eu sei que o meu vizinho não gosta de gatos. É, e tem uma situação assim, que eu não sei se você, você já deve ter visto, né? Na França tem um hospital que se dedica com a hipnose utilizando em operações, né? E tem todo o preparo, lá eles devem ter mais registros lá com as cirurgias com relação a essa parte física, vamos dizer assim, na parte física, né? Não estou falando nem na parte emocional, que tem a ver, né? A gente tenta dividir, mas na verdade tudo é uma coisa só, é por isso que eu estou te perguntando, porque eu vejo o pessoal falando muito e a prática é diferente de tantas teorias, né? Você quando vai à prática, você tem uma realidade diferente do que a gente vê na teoria, é interessante saber, mas tem uma pequena diferença aí, entendeu? Sim, é porque é o tipo da coisa, né? Você falou que você já viu casos de terapeutas ou de médicos aplicando a hipnose e é mais no sentido mais físico, não emocional. A verdade, se você parar para pensar, nada é desligado um do outro, porque para você conseguir levar uma pessoa ao transe, para você conseguir levar essa pessoa para poder fazer, entrar no processo hipnótico, ela tem que justamente acessar toda a parte emocional para poder conseguir relaxar o físico a ponto do cirurgião poder enfiar uma faca ou bisturi, cortar, fazer incisão, fazer amputação, como a gente vê, falar no caso de James Braid, James Braid, não, do Isdale, que começou todo esse processo na Índia, ou seja, a verdade, se a gente parar para pensar, a gente estava falando antes sobre a questão dos estudos que existem sobre o corpo, sobre a fisiologia, a linguagem corporal, e você citou o estudo de alguém que faz no Egito, que tem uma linha de estudo mais do Egito, de como que o corpo é de uma visão egípcia, a verdade é que se a gente parar para pensar, depois de Cristo para cá, a gente foi literalmente sacaneado pela ciência, foi sacaneado pela indústria farmacêutica, por quê? Porque quando Cristo veio à Terra, o papel de Cristo, eu tenho esse entendimento hoje, tá, gente? Aqui é uma visão minha, pessoal, não tem nada a ver com dogma, nem nada, é a minha visão pessoal. O que eu entendo hoje da morte de Jesus? Primeiro, Jesus não morreu para nos salvar, Jesus morreu para nos mostrar, Jesus não morreu porque, ah, se ele morresse, a gente seria salvo, não, Jesus morreu porque a igreja não admitia que um cabra saísse por aí, provavelmente a indústria farmacêutica, naquela época, que devia ser a Pfizer, naquela época, não admitia que um cabra saísse por aí dizendo que você não precisa mais andar dependendo de cadeira de roda, nem de, porque você pode simplesmente, ele chegava para a pessoa e falava, o coxo, ele chegava para o coxo e o coxo falava, ele falava, vem cá meu irmão, o que você quer? Ele falava, Jesus eu quero andar, ele falava, você acredita? Acredito, então levanta e anda, o cabra levantava e andava, gente, não existe sugestão maior do que essa, isso é hipnose, só que é hipnose sem transe, é você chegar para a pessoa e dizer para a pessoa, você acredita que você é capaz de passar no vestibular? E a pessoa dizer, sim, acredito, então faça a porra do vestibular que você passa, ao invés de você ir para fazer o vestibular com todos os seus medos, você vai fazer o vestibular com toda a sua coragem, era isso que Jesus fazia, Jesus chegou na festa, a galera está lá tomando uísque, tomando sei lá o que, o cara falou, Jesus soltou o vinho, ele falou, cara, é só servir no canto, vai, serve aí que o povo bebe, e Jesus começou a servir, aliás, o povo começou a servir e tal, e todo mundo bebeu, quem garante que ele não estava bebendo era só água mesmo, mas ele falou para a galera, galera, ó, o vinho agora vai sair daqui, tá, desse cântaro, pode dar vontade, e aí todo mundo bebeu durante três dias, todo mundo deve ter ficado bêbado pra caramba, outra coisa, Jesus não era esse santo que a galera fala, Jesus era, se fosse em São Paulo, Jesus seria um cara que nasceu no Alphaville, no Morumbi, mas que ele queria viver com a galera lá nas quebradas, lá do Tucuruí, entendeu? Ele não estava afim de só ser no Rio de Janeiro, ele ia nascer na Barra, ele ia nascer no Leblon, ele ia nascer lá em Ipanema, lá na Urca, mas ele ia querer viver com a galera do Vidigal, com a galera da Rocinha, por quê? Gays, prostitutas, enfim, essa galera aqui é rejeitada pela sociedade, e ele chegou e falou assim, galera, é o seguinte, eu estou ligando, eu estou cagando e andando para essa burguesia, por quê? Porque eu sei que vocês é que são as pessoas reais. E outra coisa que eu vou dizer para vocês, vocês são deuses, nós somos deuses, eu sou Deus, só que Deus, como diz a grande Cássia Hélia naquele tema, naquela música maravilhosa do... Qual é o nome dele, meu Deus? Esqueci agora. Deus é um cara gozador, adora brincadeira, pois não é piso, pão só me botar no mundo, tinha o mundo inteiro, mas achou muito engraçado, me deixar cabreiro, na barriga da miséria, nasci brasileiro, eu sou do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Deus tem um senso de humor maravilhoso, falou, cara, vou fazer o seguinte, eu vou fazer esse Jesus, para ver se ele é bem realmente, se ele é meu filho, se ele realmente tem coragem, ele vai nascer num país onde as pessoas não aceitam, se quer que o nome Deus seja mencionado, porque é um nome forte demais, eles têm tanto respeito pelo Criador, que eles não falam a palavra Deus. Se você chegar para um judeu e falar, Shalom Adonai, que é a paz do Senhor, eles olham para você com medo, por quê? Porque Shalom, não, Shalom, não, Adonai, que é Deus, uma das palavras usadas para Deus, é uma palavra que só quem pode falar é rabino, não é um boca suja qualquer que pode falar. então quer dizer, Deus com esse senso de humor maravilhoso fez Jesus nascer nesse lugar, aí os caras falaram, aí você é filho de Deus, então eu vou te matar, ele falou, pode matar que eu ressuscito, só para provar que eu sou filho de Deus, pode matar que eu ressuscito, por quê? Ele já tinha, o cara chegou, falou que era aleijado, ele mandou o cara andar, o cara andou, falou para o cara andar, o cara andou, o cara era cego, ele falou assim, você acredita que pode ver? Acredito, então, joga água no rosto e lava o rosto que você vai ver, o cara passou a mão no rosto foi para a casa de Jairo, uma multidão gigantesca, tinha uma mulher que ela acreditava tanto que ela pensou, se eu acredito, se eu apenas tocar na roupa dele, eu vou ser curada, qual era o problema dessa mulher? Ela tinha um problema que ela tinha um fluxo menstrual que ela sangrava o tempo todo, ela tocou na roupa dele e falou, opa, alguém tocou em mim, quer dizer, Jesus, o que Jesus era? Jesus era pura consciência, só isso, ele estava 100% conectado nele e ele foi tão genial que ele falou para a galera, ele falou assim, gente, é o seguinte, vocês ficam admirados das coisas que eu faço, mas a verdade é que vocês podem fazer coisas muito grandiosas, eu vou dar um exemplo para vocês do quão grandioso vocês podem ser, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer para esse monte, vá de um lado para o outro e ele vai, olha o tamanho da fé que a gente precisa ter, Jesus era um cara tão foda que ele chegou para Pedro, um dia ele estava lá caminhando pelas águas e Pedro viu Jesus no meio da água, imagine, na cabeça de Pedro ele falou assim, cara, deve ter fumado maconha estragada, não é possível, porque como que vai para o meio da água, no meio do mar? Jesus, o que que tu está fazendo aí? Ah, Pedro, eu estou aqui curtindo a brisa, ele falou, posso ir até você? Pode? Pedro, por um instante acreditou que era possível e decidiu caminhar até Jesus, no meio do caminho ele duvidou e ele disse, caramba velho, eu estou andando sobre as águas, não é possível, não é possível, aí começou a afundar, Jesus disse, Pedro, você é um homem de pouca fé, pegou a mão dele e ele continuou tranquilo, a mesma coisa acontece no processo hipnótico, quantas e quantas vezes, uma vez eu estava fazendo um trabalho aqui em Brasília com Anthony Jackwin no evento do Guilherme Alves, uma pessoa fez um processo terapêutico para se livrar de uma fobia, um processo lindo, ela realmente ficou curada, saiu dali pronta, a gente, acho que era a aranha que ela tinha, a gente conseguiu uma aranha, colocou na mão dela, ela ficou brincando com a aranha, tudo perfeito, quando chegou no evento no outro dia, ela falou, professor, eu queria falar que eu voltei a ter medo da aranha, o professor falou, mas o que aconteceu? Ela falou, eu cheguei em casa e eu comecei a buscar na minha mente todos os episódios que eu tive de medo de aranha e eu voltei e eu voltei a ter medo de novo e agora eu tenho pânico de aranha. Falei, gente, mas que ser humano mais idiota? Quer dizer, é como se você tivesse se livrado de um câncer e você tivesse buscado lá no lixo de lixo, procurado o câncer, tirado de dentro do latão de lixo que já estava descartado e colocado dentro de você de novo e no dia seguinte vai lá no cirurgião e fala, doutor, eu estou com câncer de novo e o doutor, mas como é possível? Eu tirei de você, eu joguei no lixo, eu incinerei, não doutor, mas eu corri atrás, eu fui lá e eu procurei, 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 consegui reconstruir e estou aqui de novo com essa porcaria. É, o problema é esse. Ei, a nossa, a nossa mente, a mente humana, né, é uma coisa de louco, né, o ser humano faz coisas que é difícil entender, né. Agora, eu vou dar uma lida aqui, dois comentários aqui, um da Marcinha, ela fala o seguinte, a ciência é limitada porque ela parte de algo que ela possa reproduzir, é uma história contada da ideia inicial que são somente ideias, mas só aceita quando faz comparações. E o Gogo fala o seguinte, é duro falar que só o que tem base científica que funciona na pluralidade da emoção, da emoção humana. Acho que estamos num momento em que há um pendular muito forte, uma polarização que arranca a filosofia do lugar que ela sempre deveria estar. É, realmente, é isso, né? Não, os dois comentários são geniais, geniais, maravilhosos, porque é exatamente isso, é exatamente isso. Exatamente isso. e, assim, realmente, eu tenho que concordar com você, é isso mesmo, né, que você falou e, infelizmente, nós já estamos com o nosso tempo estourado. Acho que a Gi vai ter que marcar outra hora. Que triste, que triste. Bom, eu vou pedir para você fazer sua merchan, para você finalizar, fazer sua merchan aí, usar o canal aí e a gente vai marcar uma outra live, não é possível, Gi? Marca uma outra live com ele, foi muito bom, o pessoal está gostando demais aqui, né, o comentário aqui está muito bom. Aí ela falou que vou marcar uma outra live para o César contar a história da interpretação, aí, ó. Nossa, tem muitas histórias. Mas, assim, bom, gente, em primeiro lugar, eu quero dizer que é um grande prazer estar aqui. Hoje é aniversário da minha filha, ela completou 21 aninhos do bebê Nicole Zoe. parabéns. Sim, eu até falei com a Gi quando ela me convidou, eu falei, ah, vai ser bom sair no dia 15, porque é o dia do aniversário da minha filha, né? E é engraçado, porque se eu fosse contar histórias da minha filha aqui, nós teríamos live para umas 500 lives, mesmo ela tendo vivido 21 anos. E é isso, né? Porque, como eu estava falando, então, assim, para concluir, a PNL, o que ela faz? Ela simplesmente conta uma nova história, né? Você vai chegar para essa criança de 4 anos que se perdeu no parque, vai chamar a criança, a pessoa adulta, e vai colocar uma do lado da outra e falar, olha, o que aconteceu? Foi isso, isso e isso, você se perdeu durante 20 minutos, a sua mãe encontrou você, aí aconteceu isso, isso e isso e isso. Por exemplo, não, essa vai ficar para outra live. Fica para outra live. Ó, o Joao falou que está ótimo, que ele não sentiu, ele não sentiu o tempo passar, a Cristiane está falando que também não sentiu, que foi muito rápido, o tempo realmente, eu também achei que o tempo passou muito rápido, não parece que passou esse tempo todo, não. Não, mas eu vou falar rapidinho, olha só, é só para você entender como que a história ela pode ver ressignificar, como você pode ressignificar um trauma com uma história. Duas semanas atrás, a mãe de uma amiga minha faleceu com Covid e a sobrinha dela, a sobrinha dessa minha amiga, neta dessa senhora que faleceu, ficou muito traumatizada, muito triste, porque ela era uma menina de 18 anos, mas ficou muito triste porque a avó faleceu e tal e tal. E aí eu falei para ela, eu falei, olha só, Luísa, pense que antes, para você ver a sua avó, você precisava ir até a casa dela ou ela precisava vir até a tua casa, vocês precisavam se encontrar em algum lugar porque ela só estava ali naquele lugar, ela estava fisicamente ali. Agora, para você poder se conectar com a sua avó, tudo que você tem que fazer é pensar nela, lembrar dos momentos de alegria que você teve com ela, dos momentos de felicidade que você teve a oportunidade de viver ao lado dela e você vai estar automaticamente conectado a ela. E sabe qual é a melhor parte? O teu pai pode fazer isso também, ele pode estar no trabalho e se conectar com ela. A Paula, tua tia, pode se conectar com ela enquanto está no banho, enquanto está trabalhando, enquanto está dirigindo. Ou seja, a tua avó deixou de pertencer a uma pessoa em um instante para poder estar presente em todos os instantes com todas as pessoas. Basta você se conectar com ela. Ela falou, cara, mas é difícil porque eu não tive nem tempo de me despedir dela. Eu falei para ela só, quando eu era criança, eu tinha mais ou menos uns quatro anos, um dia eu dormi e quando eu acordei meu pai não estava em casa. E eu fiquei triste porque eu não tinha a menor ideia do que tinha acontecido. E aí passou-se um tempo, acho que uns 10, 15 dias, nós fizemos uma viagem e quando nós chegamos ao destino final, eu vi o meu pai e eu fiquei muito feliz porque por um instante eu achei que meu pai tinha me abandonado, mas depois eu descobri que na verdade não, ele só tinha feito uma viagem para preparar um lugar para quando a gente chegar a casa, a nossa casa já está preparada. Isso é ou não é uma metáfora perfeita para o que aconteceu com a avó dela? Ela me mandou um áudio depois dizendo assim, César, eu queria te agradecer porque agora eu estou me sentindo muito melhor, me sentindo confortável, me sentindo confortada, eu consigo me comunicar com a minha avó, eu choro às vezes, mas é um choro de saudade, e aí eu falei para ela, eu falei, olha, você vai ter momentos que você vai desabar, você vai chegar na casa da sua avó ou na casa da sua mãe, no caso da Paula, para poder limpar o apartamento dela, tirar as coisas, você vai lembrar daquela foto daquele momento quando você era criança, você vai lembrar daquela briga que você teve com ela, daquela palavra que você disse que você não deveria ter dito, você vai desabar e é normal, só que eu quero que você saiba que desabar é normal, o que você não pode é ficar desabada, o que você pode, tem que fazer é lembrar desses momentos e outra coisa mais importante, imagine que no lugar dela estivesse você, você foi, ela ficou, e de onde ela estiver ou de onde você estivesse, você pudesse olhar para você e ver o estado que você está, como você se sentiria, como você acha que ela iria se sentir, você acha que não seria muito melhor se ela sentisse alegria, prazer por você estar ali presente com ela, por você estar feliz pela presença dela, então quer dizer, você muda a perspectiva da pessoa com história, então esse é o poder das histórias, eu peço desculpas porque afinal de contas eu não falei nada sobre técnicas de como contar histórias, eu só falei de uma, mas foi, não, mas não tem problema, vai ter outra, olha, o Joelison até falou assim, ô Gisele, fecha essa e abre logo a outra, hoje? Não marca outra data, apesar dele dizer que está morrendo de sede, que é onde ele está, ele teria que descer para pegar água, ele não aguenta mais te ver bebendo água aí que ele está com a boca seca, faz uma hipnose, é auto-hipnose. Eu bebo muita água. É, isso aí, está certo, mas vamos marcar a outra aí, o pessoal aqui adorou e concorda com você e utiliza, inclusive, uma técnica similar também, a Marcinha falou que ela faz essa conexão com o pai dela também, a Cristiane também, né, ela pensa em uma viagem longa também, quer dizer, o pessoal aqui adorou, ô César, realmente, nós só temos que te agradecer, né, você está fazendo algum curso, você tem, quer deixar seu Instagram, fala para a gente aí, para o pessoal te seguir, é arroba César Melo, não é isso? Ponto arte? Isso, César Melo ponto arte, isso. Olha só, eu vou, muito obrigado, eu vou, eu vou gravar um curso de storytelling, que está pronto, é um curso de técnicas de storytelling hipnótico, é um curso baseado no treinamento de um cara da Escócia, onde ele ensina técnicas de, basicamente, eu tenho um livro, que não está aqui agora, que ele fala exatamente disso, é um livro do Milton Erikson, porque o Milton Erikson era um dos maiores contadores de história, né, ele tem até uma história do John, que é o cara que tinha as piores histórias, as piores misérias aconteciam ao John, e ele contava uma história de, uma história horrível que o John conseguiu superar, que é mais ou menos como o Joseph Grinder, dos melhores do mundo, né, Joseph Grinder, acho que é isso, Joseph Grinder, Joseph Klein, que é dos melhores do mundo, aquele que só dá, Joseph Klimber, Joseph Klimber, obrigado, Joseph Klimber, é mais ou menos o meu querido John, do Milton Erikson, e, então, o contar histórias, você saber contar uma história, você levar a pessoa ao transe, e você contar uma história enquanto ela está em transe, cara, isso tem um poder maravilhoso, então, aprendam a contar histórias, eu vou criar um curso só disso, e quero vocês comigo, é isso, um beijo. Legal, vamos colocar, inclusive, lá no WhatsApp, para o pessoal, que não está aqui hoje, mas o pessoal, depois já assiste no YouTube, no podcast, esse seu curso, que com certeza deve ser ótimo, a Marcinha está falando aqui, faz uma roda de conversa com o Gogo e o César, e alguém mais que eles queiram, para continuar as experiências de história, e a Cristiane está pedindo, é uma boa, uma roda de conversa com o Gogo seria maravilhosa, seria maravilhosa, esse cara, ele é genial, meu Deus do céu, ele é muito bom, ele é maravilhoso, e a Cristiane está pedindo para deixar o título dos livros, você falou aí do, do, ah, sim, Homo Sapiens, Homo Sapiens, do, do Yuval Harari, que é esse aqui, tem em português, esse aqui, eu não sei se ele, se tem em português, que é um livro maravilhoso, do James Lalee, James Lalee, e da Penny Thompson, que é Metaphors in Mind, Metáforas na Mente, esses dois caras, eles ensinam uma técnica, que é chamada de, putz, não sei o que, clean language, a linguagem limpa, clean language, e eles vinham para o Brasil, em 2020, fazer um curso, de cinco dias, eu estava inclusive, já em contato com eles, eu ia fazer a interpretação, mas aí, infelizmente, aconteceu a Covid, tem esse livro aqui, maravilhoso, de um cara chamado, Carmine Gallo, que ele é, um dos vídeos, mais vistos, no YouTube, aliás, no TED, sobre storytelling, ele ensina a arte de contar histórias, maravilhoso esse cara, e tem mais um livro, que eu não mostrei para vocês, desse cara, chamado James Maxwell, chamado Lições de Storytelling, é um livro maravilhoso, vale muito a pena conhecer, e o meu curso, ele vai ser, com essas técnicas, eu vou ensinar as técnicas, no curso, porque eu acredito, que é muito importante, para um hipnoterapeuta, saber contar histórias, saber criar metáforas, uma metáfora, ela tem um poder gigantesco, você consegue, ressignificar coisas absurdas, usando metáforas, e eu tenho um verdadeiro fascínio, por metáforas, a gente, quando eu estou com o Gogo, a gente sempre conversa sobre isso, sobre metáforas, porque metáfora, tem um poder gigantesco, uma metáfora, ela pode mudar, totalmente a perspectiva, de vida de uma pessoa, então eu quero, o meu curso, ele vai ter esse viés, metáforas, storytelling, e eu vou contar muitas histórias, histórias de bastidores, de eventos, histórias de, enfim, como que eu fui, como que foi jantar, ou almoçar com a Ivete Sangalo, por exemplo, olha que história maravilhosa. Olha só, gente, realmente é um curso imperdível, muito interessante, vale a pena, a Gita está falando aqui, para seguir, realmente, ah, é o pensamento do dia de hoje, eu vi, gostei muito. Ah é, eu tenho o meu pensamento do dia. pensamento do dia, muito legal, ele é de Brasília, Josué está perguntando se é de Brasília, é. Eu moro em Brasília. O pensamento do dia, gente, eu vou confessar para vocês, é um saco, por quê? Tem que lembrar de botar todo dia, né? Poxa, cara, é um saco quando você assume o compromisso, porque você, as pessoas se cobram. Aí, às vezes, eu apareço com a mesma roupa, o mesmo lugar, porque às vezes eu estou aqui, eu estou lendo o livro, eu estou fazendo uma palestra, eu estou interpretando o evento, aí o cara fala uma coisa, eu falo, caracas, isso dá um insight do caramba. Aí eu paro o que eu estou fazendo, gravo o pensamento do dia, por exemplo, o dia amanhã, eu gravei dois dias atrás. Legal, legal. Mas fica assim, porque as pessoas cobram, mas eu adoro, porque as pessoas interagem e tal. Enfim. É muito bom. Muito bom, gostei muito. Eu quero agradecer, agradeço o nome do Pratico da Mente, em nome de todo o pessoal aqui, que estão assistindo, os que vão assistir depois, porque vai para o nosso podcast, vai para o YouTube. agradecer a sua presença, adoramos, com certeza vamos querer a sua volta, e de repente, quem sabe, fazer isso que a Marcinha falou, uma roda de conversa aí, chamar o Gogo para conversar junto, e aí de repente chama mais um. Gi pode de repente pensar numa coisa assim, que a Gi é que ela organiza aí as nossas resenhas, e agradecer muito a sua presença, e sigam o César Melo, lá no Instagram, o curso dele com certeza vai ser maravilhoso, já deu para perceber por aqui, que vai ser maravilhoso o curso, né? E eu vou pedir que vocês também nos sigam, no YouTube, do Pratico da Mente, dê o seu like, que é isso que você está ouvindo agora, no YouTube, e no podcast também, Spotify, também, e convidem, mandem para outras pessoas, convidem, porque nós temos muito conteúdo interessante, para quem está estudando hipnose, para quem está começando agora, para quem já está há um tempo, porque olha só, gente, tem muita resenha boa lá, se vocês forem pesquisar, com relação à hipnose, até porque o lema do Pratico da Mente é que nem só de hipnose vive a hipnose, então nós temos vários assuntos com relação à hipnose, né? Então eu quero agradecer a todos, um bom dia, boa noite, para todos vocês, e até a próxima resenha. Até mais! Muito obrigado! Tchau! Tchau!